Bom dia a todos, queria aqui cumprimentar o casal Cleide Caetano e Dovinos Salles, tradicionais prestigiadores aqui da sessão da Câmara, em nome dele cumprimentar todos aqui presentes, e também os que nos acompanham nas redes sociais. Presidente, eu queria falar aqui um pouquinho do setor produtivo de Cacual. Especificamente da agricultura familiar. Tivemos agora, nessa última semana, a Semana Internacional do Café, lá em Belo Horizonte, Minas Gerais, evento que foi transmitido por mais de 40 países. E lá aconteceu o concurso nacional de qualidade do café. E também estava lá, nesse concurso, especificamente, o café Canefra, que é o nosso café da nossa região, o café Canelon, Robustas Amazônico. Entre os dez finalistas, seis de Rondônia. Então, vocês imaginam competir com Minas Gerais, com Espírito Santo, que são tradicionais produtores de café também, Canelon. Entre dez, seis aqui da EG Matas de Rondônia, do café aqui de Cacual, Cacual é região. Então, isso muito nos orgulha. E Cacual ficou com a segunda e o terceiro lugar, mais especificamente para a família Bento, ali de Cacual, ali da linha 10. Tivemos a prata para o Deigson Mendes Bento e o bronze para o Johnny Mendes Bento, que orgulho aí, né, da família Bento aqui de Cacual. Eu tive a oportunidade de ir lá ontem, levar minha família para tomar um café. E aí, vocês percebem que nada se conquista sem trabalho. Tivemos lá, pleno feriadão, quem que eu encontro lá, a família Bento, na roça, colhendo cabochá, que é aquela moranga, e, especificamente, o Deigson, ali torrando o café. Além do que a família servindo ali, no atendimento ali ao turista. Importante isso, gente, porque nada se conquista sem o trabalho. Então, esse Cacual hoje é referência, no café Canéfura, é porque existe um trabalho por trás disso. E aí, nós temos que enaltecer aí os produtores rurais da IG, Matas de Rondônia, enaltecer a SEAGRE, Rondônia, mais especificamente o Padovani, nosso secretário estadual de Agricultura, enaltecer a Câmara Setorial do Café, comandada pelo Ezequias, Brasso, Tuta, enaltecer a Caferon, presidida aí pelo Juan, Juan Travain, que muitos têm se dedicado, e todos estavam lá presentes também, na Semana Internacional do Café. Então, imagina a visibilidade que deu para Cacual e região. Então, somente para benizar a todos, fica aqui o registro. Falar um pouquinho de mobilidade urbana, falar um pouquinho da ponte da Fonspena, que tivemos lá nesse domingo, acompanhando a primeira etapa, que seria a remoção da ponte, onde tivemos a oportunidade também de gravar lá com o prefeito, e a oportunidade de agradecer todo o empenho da administração municipal no sentido de viabilizar aquele projeto. Havia uma preocupação aqui, não só dessa legislatura, mas da anterior também, para que essa ponte viesse a ser restaurada. E foi um dos pedidos do senador Marcos Rogério, eu que faço parte também do mesmo partido, o Democratas, para que acompanhasse de perto esse projeto. E assim a gente fez, sempre, toda semana, cada 15 dias, a gente perguntando como é que está o andamento, onde a gente descobriu também o porquê que não andava, um erro de projeto, mas as coisas foram se encaminhando, então a gente tem que parabenizar também a CEPLAN, que fez a correção e encaminhou para que realmente a ponte viesse a ser iniciada ainda esse ano. Tivemos lá na reunião com os moradores do bairro Princesa Isabel, onde o prefeito expôs essa situação da ponte, como também expôs a questão também da rodoviária do Colôno, que precisa ser reativada e remodelada, enfim, precisa dar uma nova página para aquela rodoviária. Então, agradecer à administração e parabenizar a todos que se empenharam para que isso viesse a acontecer dessa forma. Também aproveitei aquele momento para cobrar a indicação que eu fiz para o prefeito para que construa ali ao lado da ponte, no espaço deixado pela demolição da Escola SESI, uma praça ou bosque, para que aquele bairro tenha um espaço de convivência e interação. É um dos poucos bairros que não é contemplado como uma praça, e vamos trabalhar para que isso venha a acontecer, se não for possível uma praça, para que seja pelo menos um bosque, porque ali é uma área de APP, então precisamos também respeitar a legislação. Queria aqui, Toninho, falar pela segunda vez da questão do serviço prestado para a Energiza na zona rural. Mais uma vez, a linha 2, ali no setor grangeiro de Cicacual, faltou energia, e faltou por um longo período, colocando em risco toda uma produção ali do setor que investe na engorda, na cria e engorda de frango. Porque, nesse sentido, se faz funcionar um motor gerador, mas faz que dá um problema, você perde o lote de centenas e milhares de aves. todo um investimento que é colocado ali para produzir corre risco. Então, não é a primeira, não é a segunda vez que isso acontece. Acredito que essa casa precisa fazer um movimento junto à Energiza, para que a gente possa cobrar realmente que o serviço seja um serviço de qualidade, um serviço eficiente, porque a gente vê, Toninho, que é a ineficiência na gestão. Precisa, assim, equipar, ter mais equipes que possam realmente resolver essa situação o mais breve possível. Só cumprimentando, Sr. Romeu, usando a palavra, no setor lá que eu moro também, oito famílias ficou no outro final de semana, sem energia, e eu solicitei, graças a que eu tenho uma boa amizade com os meninos, que vai lá bater a chave, e eles foram atender. Só que as oito famílias fizeram a ligação, registrou, tem um protocolo, tem tudo. E ele só nega que não foi feita nenhuma ligação. E graças conseguiu me atender e as famílias segurou o povo lá e fez eles bater a chave, senão tinha ficado todo mundo. E estava com três dias, ia fazer, sem energia. É um descaso, realmente. Aí, para ver a ineficiência de uma prestadora de serviço, que é um serviço essencial hoje, que é a energia elétrica, está dessa forma. No de mais, queria aqui agradecer a todos, desejar uma boa semana, que possamos produzir ações eficientes para que o município de Cacó venha a se desenvolver. Muito obrigado a todos.